Olha, gostosa só não, ainda é aquela receita refrescante que a gente adora, aproveitando uma das frutas que nós temos aqui com facilidade, que é o abacaxi, né? Quem nunca foi na feira, aí chega lá, tem três abacaxi, não, a promoção, a promoção são quatro abacaxi por dez reais, já pensou? Então pronto, vai aproveitar pra preparar um gelado de abacaxi e a gente fez uma misturinha diferente. Olha, aqui a gente tem também a castanha, isso mesmo, pra ficar um sabor assim, diferenciado do que você tá acostumado, castanha de caju, mas aí na sua casa você vai usar a castanha que mais te agrada, tá bom? E é super fácil de fazer, então atenção, vou usar sabe o que? Vou usar aqui uma gelatina de abacaxi e vou dissolver já no meu leite morninho. Você vai ver como é simples, como é fácil você preparar aquele doce pra deixar aí na sua geladeira, já pro seu fim de semana, pra receber a turma, olha aí os filhos também, maridão, amigos, pra receber as amigas. Prepara assim uma taça bem bonita, já pensou? Pra dar de presente, Dia Internacional das Mulheres, eu ia gostar de receber uma taça como essa. Ó, dissolvi a gelatina de abacaxi pra dar consistência pro meu gelado e agora ele vai pro liquidificador, tá? É daquelas sobremesas assim, que saem em conta, que ficam gostosas, que você pode preparar a qualquer momento na sua casa. Pode preparar de um dia pro outro, filho, chega, ah, eu tenho que levar alguma coisa gostosa, mãe, pra reunião dos meus amigos. Se preparem isso aqui, eles vão gostar muito. Ó, leite condensado. Vou bater agora no liquidificador pra formar a parte do geladinho do abacaxi, tá? Prontinho. E agora o leite de coco. Uma sugestão, fica o sabor bem diferente também. Algumas pessoas gostam de colocar o creme de leite aqui. A gente tá sugerindo o leite de coco pra dar um sabor especial, pra mudar um pouco o sabor daquela sobremesa que você tá acostumada a comer na sua casa. Prontinho. Dá uma batida. Ó, pra você ver como é fácil. Vou deixar aqui batendo cerca de um minuto. E aí, eu já tenho aí a parte do meu creme que vai pra travessa e que eu vou levar pra geladeira. O que que eu posso fazer? Posso utilizar uma travessa pra servir a família inteira, que é como a nossa família tá acostumada, né? Lá em casa, faz na travessa, que aí já fica uma coisa assim que todo mundo se serve. Ou pode usar na tacinha individual. A minha sugestão aqui é você colocar o seu líquido, levar pra geladeira por cerca de meia hora. Ele já vai ganhar uma consistência. Agora, se você ir colocar, no caso, a cobertura por cima. Se você quiser, você pode deixar a geleia por baixo também, tá? Preparar a geleia de abacaxi, coloca embaixo. Espere ela endurecer um pouquinho também, cerca de meia hora na geladeira. E depois, coloca, no caso, a parte líquida. Esse daqui vai pra geladeira, porque agora eu vou preparar a geleia de abacaxi. A geleia de abacaxi é muito simples. Você vai precisar do abacaxi, da fruta in natura e de açúcar. Se você for daquelas pessoas que tem dificuldade de misturar, de ficar vigiando ali a geleia no fogo, você pode acrescentar um pouquinho de água, tá? Vou acrescentar logo aqui o meu abacaxi. Não faz mal se ele soltar o líquido, até porque aqui ele também vai soltar. E aí, como esperou um pouquinho do abacaxi cortado, você viu que ele já começou a soltar o líquido? E aí, eu vou colocar o açúcar aqui. Se eu estiver muito ocupada na cozinha, o ideal é que eu coloque um pouco d'água, tá? Coloque um pouco d'água, que ela vai soltar, que ele vai soltar tudo e vai evitar de eu ter que ficar mexendo o tempo inteiro a geleia, até que o abacaxi solte tudo. E é isso que eu vou fazer aqui, ó. Um pouquinho d'água. Depois ele vai reduzindo e a geleia vai ganhando consistência. Pronto, vou ficar aqui com a minha geleia de abacaxi e vou já montar a minha sobremesa, tá? O meu gelado de abacaxi com castanha. Olha aqui, gente, tá vendo? O abacaxi, aqui a gente tem que esperar ele reduzir, tá bom? Vai reduzir, vai ganhar uma cor mais alaranjada. E como a gente aqui tem pressa e precisa da geleia fria, eu vou te mostrar logo como fica a geleia. Olha, ela fica nessa consistência, olha como fica bonita, até pra comer. Sabe o que me lembrou um pouco o doce de mamão, que faz muito tempo que eu não como? Olha só como fica bonita a cor, fica com melado e não endurece depois, só fica mais firme. Tirei o meu líquido da geladeira, que é a base, né, feita com gelatina. Já tá aqui. Tem que ganhar consistência, por quê? Porque senão quando eu colocar a geleia por cima, vai afundar, tá bom? Então o que eu vou fazer aqui? Posso colocar um pouquinho de coco e posso fazer também assim, ó, em tacinhas individuais ou fazer naquela travessa, tá bom? Aqui como a gente tá recebendo nossas convidadas, a gente tá fazendo em tacinhas individuais pra cada uma, pras mulheres que vão ser homenageadas. Coco, um pouco de geleia. Aí você pode tanto espalhar por cima e fazer uma camada, como fazer um montinho assim, ó, que eu acho mais gourmet, vamos dizer assim, né, porque com a aparência mais bonita. E aí, venho aqui com a minha castanha e jogo. Se você gostar de chantilly, você pode colocar um chantilly ao redor aqui dessa geleia de abacaxi e jogar a castanha por cima. Senão você vem aqui, ó, derramando a castanhinha e a gente sugere a castanha de caju. Mas a castanha do Pará também fica muito gostosa. A castanha do Brasil, como se chama hoje, mas como a gente tem o hábito, demora a chamar assim, né? De vez em quando eu ainda chamo castanha do Pará, tá vendo? Aqui a sobremesa. E agora, vou passar os ingredientes pra você de casa, combinado? Pra você preparar um gelado de abacaxi com castanha aí na sua casa e se deliciar também nesse Dia Internacional das Mulheres. Você vai precisar de duas gelatinas sabor abacaxi, uma xícara de chá de leite, um vidro de leite de coco, uma lata de leite condensado. E aí, pra preparar a geleia de abacaxi, um abacaxi e duas xícaras de chá de açúcar. Pra cobertura, castanha de caju. Combinado? Então pronto. Aqui já tá tudo preparadinho.